É, já que Tereza Cristina foi dada como morta, né? O advogado disse que ela te deixou alguma coisa. É, a casinha onde eu moro ela tinha prometido. É, se ela cumpriu a promessa, a casa é sua, cara. É, mas eu preferia tudo como era antes, eu lá morando de favor e ela aqui. Viva. Bom, a Patrícia e a Renê Júnior vão comigo. Se você quiser, o Baltazar pode levar. É. Você faz isso? Se a senhora não abriu o bico... O testamento de Dona Tereza Cristina Buarque Siqueira é bem simples e direto. Na última vez que ela o modificou, ela exigiu que fosse assim, para que não houvesse nenhuma dúvida sobre ele. Portanto, a leitura será rápida. Primeiro, aos meus filhos Patrícia Buarque Siqueira Veumont e Renê Buarque Siqueira Veumont, vulgo RJ, deixo o que a lei exige. 50% dos meus bens móveis e imóveis, que serão repartidos entre os dois igualmente. Segundo, ao meu fiel empregado, Crodualdo Valério, deixo a casa... Eu não acredito a... Adivinha isso, cumpriu a promessa, agora eu sou dono da minha casinha. Por favor, seu Crodualdo, deixa eu continuar. Desculpa. Ao meu fiel empregado, Crodualdo Valério, deixo a casa em que vivi os últimos anos de minha vida, bem como os 50% restantes de minha fortuna. Peraí. Eu não entendi direito. O senhor... O senhor está querendo dizer que... Que, além dos filhos, o senhor é o único herdeiro da fortuna de Dona Teresa Cristina. Crodualdo Valério, que é o único herdeiro da fortuna de Dona Teresa Cristina. Crodualdo Valério, que agora ele que é o manda-chuva. Mas tu, quer dizer, senhor merece, depois de ter cheirado o rabo da lacraia há tanto tempo? Vamos já, mas oiu? Já estou atrasado para a minha reunião, lá na minha obra de carizade. Ei? Centro de Amparo ao Homossexual Pintoso. Isso lá é obra de caridade? É sim. Até porque os homossexuais pintosos precisam de ajuda, porque são os mais discriminados até pelas bibas que se acham melhores que as outras. E eu vou ficar lá na porta, esperando, enquanto aquelas gazelinhas ficam trotando do meu lado lá para descobrir se eu sou berinjela ou jabuticaba. É, nós dois sabemos o que você é, não é? Portanto... Ó, você descobriu por acaso. E vai devagar, hein, Baltazar, que eu quero olhar os portos. Não, não vai ficar olhando, bota com o meu dentro do carro. O carro é meu e eu olho sim. Hum, vamos. Então, eu vou parar o teu carro no meio da rua e vamos embora. Eu vou embora, porque você é o meu padrão, mas você não é meu dono. Sem discussão, eu quero que você vá.